Antigamente, judeus de todo o mundo vinham a Jerusalém, 50 dias depois da Páscoa, para a festa do Pentecostes, uma palavra grega que significa quinquagésimo. Nessa grande celebração, eles agradeciam a divina providência pela dádiva da comida e dedicavam a Deus uma parte das primeiras colheitas do ano. Após a morte e a ressurreição de Jesus, os apóstolos e discípulos haviam permanecido na cidade, em oração, aguardando os sinais prometidos pelo Senhor. No dia de Pentecostes, 50 dias depois do domingo de Páscoa, todos eles estavam reunidos quando, sem nenhum aviso, um barulho parecido com o de um vento forte tomou conta da casa. Em seguida, surgiram pequenas línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um dos seguidores de Jesus. Imediatamente, eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a divulgar a palavra do Senhor em idiomas que não conheciam. Na cidade, havia judeus de muitos países vindos para a festa da colheita, e todos ficaram maravilhados porque cada um ouvia o Evangelho na língua do seu país. O fato atraiu uma multidão e, depois de ouvirem a pregação de Pedro, muitos nesse dia se converteram. O dia de Pentecostes foi a primeira manifestação do Espírito Santo nos discípulos e marcou o início da firme expansão da Igreja para todas as nações. A partir desse dia, a antiga celebração bíblica da colheita de cereais se tornou a primeira festa da colheita de almas destinadas à salvação pela graça de Jesus, sem distinção de país, língua, classe social ou raça. Oração do Pentecostes Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.